Canta o meu coração, a alegria voltou Tão feliz a manhã deste amor Manhã, tão bonita Manhã Na vida uma nova canção Cantando só teus olhos Teu riso, tuas mãos Pois há de haver um dia Em que virás Das cordas do meu Violão Que só teu amor procurou Tem uma voz Falar nos beijos perdidos Nos lábios teus Manhã de carnaval De Luiz Bonfá e Antônio Maria Vem uma voz Falar nos beijos perdidos Dos lábios meus Que só teu amor procurou Obrigada 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 Obrigada